Oi gente, eu sou o Neto, eu sou a Ana Luísa, eu sou o Marcos E olha, temos aqui um burrito muito diferenciado, né Aninha? É assim ou é? Porque eu não sei o que é isso Joinha Joinha é o que? Joinha é porque deixa o gostei no like? É, tem que deixar o gostei no like Deixa o gostei no like É, entendeu? Não é deixar o gostei no vídeo não? É, não E se deixar o gostei no vídeo? E se deixar o desgostei? Ah, eu culpava Mas e como é que você vai saber se a pessoa deixou o desgostei? Aí eu não sei Mas como é que você vai saber que você não sabe que a pessoa deixou o desgostei Do vídeo que você deixou, queria que deixasse o gostei Porque ela já deixou o desgostei Entendi nada Vamos pro vídeo E o vídeo de hoje é um vídeo meio diferenciado, como eu falei É um vídeo Não sei Gente, o vídeo é assim Eles vão pegar o cavalo Já pegou no caso E o Neto vai pegar a dela Vocês lembram daquele vídeo que eu fiz com o Inim E a dona Marcela ali Tava, né? E ela queria roubar de mim, né? Ela colocou pedra no meu E deixou a minha caixa tampada E falou assim Só pode abrir na hora E aí Tinha que ver se o Inim ia em mim ou na mamãe E na mamãe tinha Tinha cenoura e no meu não E o Inim vem em quem? Gente, esse vídeo é um pouco diferente do vídeo do Inim Só que é a mesma ideia Que a gente vai testar os cavalos Os meninos vão trollar os cavalos agora Vão ficar andando do lado deles E cair e se fingir de morto E a gente vai ver se os cavalos vão lançar eles ou não Gente, eu acho que a Bela pode até ir no Neto Mas eu não sei o Houndéche É, e o Houndéche é o Houndéche Porque o Marcos nem muito tempo que tá com o Houndéche Vem, Marcos Vai tomar banho Vai chegar a gente, vou ficar longe Gente, essa água tá muito boa agora Ela chega da minha Gente, olha a água dela lá, ó A gente tomou banho lá A água tá branquinha, ó Agora ele fez eu ficar com o Netara Vou mostrar pra vocês a água que o Neto tava botando a boca e bebendo O Neto disse que é a bomba, não faz isso aqui lá Agora vambora pegar a Belinha Bora que bora, as caras que falem, bora que cheirem, bora que rola Gente, agora nós vamos aqui, né? Vamos aí, tá? Vou pegar a Belinha Vê se é bonitona Abri a barra agora Oi! Vem pra cá, vem Oi, amor! Vem que corre com os sacos Não vou passar comigo, não? Ô, nenê, menina Pode? Ó, gente, é que me erguei O moço quer colocar o carro Ô, Bela Oi, velhinha, amorzinho da mãe Cuidado aí, que ela vai sair igual louca Eu sei, ela é louca Um pouquinho, vai devagar A bunda com a bunda da Bela Luda Ô, amor Gente, eu vou aproveitar aqui pra dar uma conversada com ela Pra ver assim, que ela vai derrubar Que derrubar? Tu é louco Não vai... se ela vai... gostar de mim Vem ali, ela vai conversar foda Vem, conversa de... Vem com o pai Cê vai com ele Cê sabe o que eu pergunto com cê, né, Ofeosa? Meu Deus Cê sabe o que eu pergunto com cê, né? Hum? Hum? Gente, 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 gente Gente, olha aqui Ela quer uma câmera de presente Isso aqui é amor? Ih, gente, ela acabou de beber água Nossa, que interessante, você sabe que eu fico preocupado com você, né? Se eu machucar Gente, olha aqui essa ração, mini ração Eu vou comer Aninha, olha o susto A Bela vai dar pra eu A Bela tem ração Olha, gente, o pescoço A Bela, Aninha Ah não, ah não A Bela A minha mãe Gente, agora eu vou mostrar pra vocês como a Bela gosta muito de mim Ó, eu vou andar Vocês vão fazer aqui mesmo? Não, eu vou mostrar pra ela Vem Bela Ô Bela Vem 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 Vem, Bela Desce e deixa ele seguir Vai, tô segurando ele Sim, ó Solta, solta Desce Tem que puxar o bolo Tem que puxar ele um pouco e depois ele vai achar que ainda tá preso Corre, Marcos Vai, Tião Ai Vai, sai correndo Vamos deixar embora Deixa eu tentar Oi amor Você me ama Vem Você quer ficar famosa? Você quer ficar famosa? Pessoal Na hora que nega Nós vamos descer ali No curralzinho Vamos fazer dentro do curralzinho O desafio Agora ela quer andar de caminhonete Porque ela quer Ela é rica Ela gosta de gasolina Ela joga ali no curralzinho, ó Lá onde o Marcos Já tá indo Eu acho que ele nem tá puxando o rondo Deixa eu olhar Olha Nossa, que milagre Vamos lá, gente Quem vai começar? Você ou o Neto? Ou o Marcos? O Marcos Você ou o Neto? Vamos Let's go, girl Let's go, girl Vai, Tião Tem que ser virado pra cá, Tião Vai, Tião Cai Vai Ó, ó Ele vai comer o pé do Marcos Ih, o Marcos Cés, fica aí Fica aí Fica aí, deita, deita Deita Eu acho que tem muita plata aí Eu posso tentar? Espera Tá nem aí Sai, Deiana Sai, Deiana Sai, Deiana Não, não Não Que ração não Aí não tem graça Aí ele vem você por interesse Ele vai tentar de novo Vira pra cá, Marcos Gente, como eu disse Gente, como eu disse Eu falei Eu avisei Que o Rondash não ia no Marcos Porque tem pouco tempo que eles treinam Mas agora E se fosse o Rondash O Rondash não O Doc Boy Eu acho que ele ia Eu acho que ele ia, hein, Tião Só que agora vamos no? Neto e Abelinha Como você achou essa experiência? Chapa Hã? Vem aqui Por quê? Finica Finica Finica? Por que finica? Eu vou pegar com o braço assim, ó Olha a voz Vai, Neto Agora é o Neto, gente Agora você vai lá subornar a égua, né? Ê, Neto Ô, Neto Oi Deixa ela ver sua cara Oi, oi Você não me conhece não Hã? Ó, vamos conversar Coisa de homem pra homem Ô, mulher pra homem O que foi? Se não quer conversar? Ai, meu Já me derramou a égua Muito brava Ela deve tá achando que vai treinar Não quer Você quer ir treinar? Por isso você tá triste? O Marcos não gostou, né, Tião? Por que você não gostou, Tião? Hum, que demais Ué Achei que você não tinha gostado Porque o Rondash não foi dele Belinha Mulhau, mulhau, mulhau Mulhau, mulhau, mulhau Abre aí, abre aí Abre aí Abre aí que o voo tá preparado Cuidado É bom de rodar Que o voo é bravo, filho Bora Eu acho que a água não dá certo Eu acho que não Não sei Acho que vai Tá fechando? O tipo que a égua entra Toca essas galinhas pra fora Ela vai cheirar as galinhas Vamos ver se ela quer água Olha Vamos ver Vou esperar ela aqui Ela Eu vou conversar sério aqui com ela Ver O que ela acha da vida Uma Coisa muito boa, né, nega Vai, né, tu cai Ó Vem a atenção como é que é um ator da Globo Profissional, ó Ela vai com a atenção Fica lá parado Eu tô com medo Sai fora aí Bela Não Ai que susto Achei que ela ia pisar em cima de mim Ih, Neto Deixa que eu já ver Ih, ela voltou lá Neto, fecha o botão Ih, Neto, ó Ela gosta de você Sai fora, Bela Sai Ih Ela vai precisar de mim Ó, ó Não vai comer minha mão, não Ela sabe que você tá vivo Eu tô vivo, não Ah Sai fora E aí, Neto, como foi? Hum, deixa eu pensar uma sensação aqui pra me falar pra você A palavra fugiu da cabeça aqui, sabe? Imitando aqueles repórteres lá, famosos lá Que sempre atravessados A palavra fugiu da cabeça agora, sabe? Assim Hum, negado Sensação de medo, sabe? Que ela pisar em você Nossa, que palavra A pior medida Foi a hora que ela veio me cheirar, assim Que ela veio perto de mim E também, gente Eu acho que isso aconteceu Eu e a Bela, a gente se conhece há muito tempo, sabe? Uma ligação muito forte aqui, ó Eu e a Belinha, a Belinha e eu, sabe? De amizade Amizade muito boa De amor Muito, muito amor De novo A Bela adora comida também Acho que vocês estão em uma disputa Quem come mais? Eu Essa tem isso também A Eguinha aqui tem o menor tempo, essa lindona Essa é a fofura aqui, ó E como eu disse, é uma ligação de amor e carinho muito forte, gente Que a gente conhece há muito tempo, né? Baleia Baleia orca Que come tudo Eu tava pensando nisso Eu não falei que ela come tudo? Até pedra Gente Ela tá igual o Winning Comi tudo Você quer pedra? Ai, minha barriga Ela me deu o murro na minha barriga Ah, claro O murro, o cabuxinho Assim? Ela fez assim? Foi Ela pegou a... Invisível Vocês não tão vendo, só eu Fez Não é por causa da ligação de vocês Hum, eu dei um tapa aqui sem querer Parabéns Happy Birthday Não, nem é Happy Birthday Essa ligação é tão forte que eu consigo ver o pensamento dela Sabe o que ela tá pensando agora? O que? Eu quero comer Sério? Não Eu não sei Só chutei Tem um pingo azul Verde Aqui Caneta azul Azul, caneta Vamos fazer a Bela finalizar o vídeo? Vem aqui Vem aqui Vem aqui, vai, vai, vai Então, gente Vamos finalizando esse vídeo por aqui Eu não quero finalizar muito Você não vai molhar minha mão, não Mas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Clique no gostei Inscreva-se no canal Inscreva-se no sininho da notificação Segue o nosso Instagram RobimãoMete Segue eu também lá Bela Red Que eu sou muito famosa Você sabe E tchau pra vocês Beijão na câmera E comam bastante Comam bastante Mas comam saudáveis Entendeu? Igual eu Pra ficar bem gordinha Mais forte Igual ela Tá comendo pedra Shut up Ah, agora ela quer água Ela tá brincando com ela Bebam água, crianças É isso que ela tá falando ali pra vocês Viu, gente? Entenderam a referência? Tchau 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 Tchau